Salve naufragos da web e sejam bem-vindos a mais um Dani Fica no React Eu sou Daniel Gonzaga e a gente vai curtir o novo som do Rincon Sapienza Ostentação à Pobreza Caramba mano, só porque eu comentei ontem na live que eu tava ansioso pra ver um vídeo do cara Que o cara é um dos melhores MCs da cena E mano, bora que bora ó Pra quem é fã do canal já sabe ó Ó, ó, quem tá aqui ó Eu já tô sentindo o miolo tremendo já, demorou? E vamos que vamos pra essa reação Mas antes ó, mandar um salve pra galera do grupo do WhatsApp, demorou? É, o Andrei, o Lucas É, mano, geral lá, Everton, Queiroz, é nóis molecada Salve, salve, tamo junto E a partir de amanhã eu vou fazer um esquema de votação, hein Lá na página do canal eu vou colocar os links pra galera votar e tudo mais Demorou? É nóis Bora que bora pra reação, partiu? Galera, se inscreve no canal, deixa o like A reação em 3, 2, 1, ponta de lança Play Ó, boa beleza Eita Ah, ah Pô, 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 pô Pô, 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 pô Ainda 3 reais o dia Que ilusão, querer ser doutor Esperança de ser abadia Com novas perspectivas Grana por aqui é diva Mas não tá tudo firmeza Porque a pobreza continua viva Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela morreu Pode pô, 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 pode pô Pode pô Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu Pode parar, pode parar Ela não morreu Pobreza, pobreza, um certo dia vi ela Quando passei na viela, cruzando pela favela Pobreza, pobreza, é conviver com a nojeira Morar em área de risco e dormir ao som da goteira Um carro louco é uma bala, o boção batendo no talo Lugares que tem miséria, luxo é andar de cavalo Onde o dinheiro não rola, chinelo gastando escola Levando quase uma hora, até chegar na escola Trampando desde criança e sonhando em ter uma TV Um sonho realizado, mas morreu sem aprender a ler Criança não trabalha, criança dá trabalho Maioridade penal, eles querem a redução, caralho Já ouviu falar em pobreza? Ela não morreu Pode parar, pode parar Ela não morreu Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu Pode parar, pode parar Ela não morreu Clipão da hora hein mano, sentição Educação é negada, jogaram as sementes A terra foi regada, brotaram os indigentes Pra resolver geladeira vazia, tão enchendo o pente A fome consome, um prato com rango Bem no ninho de serpente Pegando água do poço, andando a pé Porque não tem carro Sem energia, casa de taipa Melhor estilo, João de Barro Oito da noite, já tá o breu O candigueiro já acendeu O quilombo ainda existe Saiba que ele não morreu Falta água porque não choveu Pedindo pra Deus, fazendo louvor Quem vive na extrema pobreza Tem comum, escuro na cor Vivendo de favor Na terra aqueceta não tem flor Na zona do sofredor Pobreza desfila sem pudor Vivona Você fala de terra De terra Você fala de riqueza E esta riqueza é disputada Disputada pelos grandes lá de fonte Disputada pelos fazendeiros Disputada por ronde Já ouviu falar em pobreza Ela não morreu Pode parar Pode parar Ela não morreu Já ouviu falar em pobreza Pobreza Ela não morreu Pode parar Pode parar Ela não morreu Pobreza 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 Mano Pobreza 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 Hummm Mano Mano Curti mano Que som Pancada Ah mano Sei lá Vai ver Boa Filha Produções Mano As vezes eu estou empolgado Mas vamos que vamos aí para os comentários Demorou? Partiu é nóis E o cara está lá ainda Olha lá Acabou Partiu os comentários Mano Falar o que de Rincón Sapiens É um cara que mano Se reinventa no rap Tá ligado? O cara nem é da nova escola O cara é ó Já milhão de rap Milhão de caminhada Já conheço o trampo do cara também aí Há uma década Só que agora né Que o rap Tá no hype O trampo do cara Se evidenciou mano É uns caras aí Que já está há mais tempo Nessa pista E mano Um som aí De crítica social Uma Como posso dizer? Uma cobrança mesmo Tá ligado? Uma carta ali Direto aí Os nossos governantes né Que mano Fala sobre terra Fala sobre educação Fala sobre segurança É mano É um pacotão aí De insatisfações E talvez até por isso Que o rap Esteja bombando Nesse momento Que o Brasil vive É muito essa Essa crise política Econômica Existencial Em todos os sentidos Segmentos E mano Caras como ele Vem firmar O que nós somos Tá ligado? Pelo menos assim Negro Eu me sinto muito representado Pelo som do Rincón mano Uma satisfação enorme Escutar esse cara Em 2017 O ano lírico Tá que tá batendo Nossa Dá meu folha Mano O som É mano O som tem Tem toda aquela carga Mas mano Tá de parabéns Uma super produção Mano Os cortes Recortes ali A mina manda um passinho Ali Um Né Funk Como ele já disse No outro som O rap É irmão do funk Não se esqueça E é isso gente Nossa Que satisfação Estou muito feliz Mano Muito obrigado aí Todo mundo que me indicou Esse som Vou pedir pra vocês Deixarem um like Se inscreverem no canal O boné tá aqui ó Dando aquela contenção Pros miolos Que estão ó Fervilhando Com tanta referência Tanta punchline Demorou? Mano Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Nos vemos numa próxima Salve E